Pois é, pois é, sou rei do cabaré Forró descolado, a pegada show da Bahia Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou rei do cabaré Pois é, pois é, sou rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou rei do cabaré Pois é, pois é, sou rei do cabaré Pois é, pois é, sou rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Eu pego a lourinha, crel, crel Eu pego a moreninha, crel, crel, crel A bonita e a feinha, crel, crel Sou rei do cabaré e pego tudo que é mulher Eu pego a lourinha e crel, crel Eu pego a moreninha, crel, crel, crel A bonita e a feinha, crel, crel Sou rei do cabaré e pego tudo que é mulher Pois é, pois é, sou rei do cabaré Pois é, pois é, sou rei do cabaré Pois é, pois é, sou rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Marca do meu pé, briseira Porró descolado A pegada show da Bahia Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Foi bom enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama Foi bom enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama E eu só queria ser feliz E se você não me quis É porque você não me ama Agora Só me resta te esquecer E procura saber Quem realmente me adora Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Eu não mereço sofrer tanto assim Na cama Foi bom enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama E eu só queria ser feliz E se você não me quis É porque você não me ama Agora Só me resta te esquecer E procura saber Quem realmente me adora Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé Então larga do meu pé E vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim 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 Forró descolado A pegada show da Bahia E meu avô gostava de ver a novinha Dançando E na televisão Passava o dia olhando Vendeu partido o gado Pra botar um paredão E pra fazer forró Dá pra bando do sertão Quando o vé ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do véi baixou Desça novinha Desça pra matar o véi Desça novinha Desça pra matar o véi Desça novinha No paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Desça novinha Desça pra matar o véi Desça novinha Desça pra matar o véi Desça novinha No paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava o dia olhando Vendeu partido o galho pra botar um paredão E pra fazer farró na plasmada do sertão Quando o velho ligou o sol, a novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do velho, vai, vai, vai Desça pra matar o velho, desça novinha Desça pra matar o velho, desça novinha No paredão do vovô, olhando o seu rebolado A pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o velho Desça novinha, desça pra matar o velho Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o velho Desça novinha, desça pra matar o velho Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão não vai baixar Se bora viajar com essa morena e vai Dun dun dun, dun dun dun, ela vai mexer o bumbum Dun dun dun, dun dun dun, aí 18 dá um zoom Dun dun dun, dun dun dun, ela vai mexer o bumbum Dun dun dun, dun dun dun, aí 18 dá um zoom Forró Descolado, a pegada show da Bahia Eu viajo na morena, do cabelo cacheado Mas ela me fez, sou do seu jeito e seu rebolado DJ solta a batida e ela não segura Chuto com as amigas, rebola e joga a bunda Eu sou dun 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 dun, olha lá ninguém segura Dun 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 dun, ela vai mexer o bumbum Dun 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 dun, aí 18 dá um zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Eu viajo na morena Do cabelo caixa Mas ela me fez, sou por seu jeito e sou rebolado DJ só tá batido e ela não segura E junto com as amigas rebola e joga a bunda Eu sou du-du-du-du, olha lá, ninguém segura É du-du-du, du-du-du, ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Eita forrozão, seu menino é 10 É descolado do forró A galera tá dançando O meu sol tá estourado Descolado, quando toca Ninguém fica parado A galera tá dançando O meu sol tá estourado Descolado, quando toca Ninguém fica parado O gravito tá batendo E a corneta tá gritando É vucu, vucu, vucu Vai mexendo e rebolando É vucu, vucu, vucu Vai mexendo e rebolando Ame de som aí Que é pra tocar no paredão Mulherada vai descendo É vucu, vucu Até o chão Vucu, vucu, vucu Vai descendo até o chão Vucu, vucu, vucu Vai descendo até o chão Vucu, vucu, vucu Vai descendo até o chão Forró Descolado A pegada show da Bahia A galera tá dançando O meu sol tá estourado Descolado, quando toca Ninguém fica parado A galera tá dançando O meu sol tá estourado Descolado, quando toca Ninguém fica parado O gravito tá batendo E a corneta tá gritando É vucu, vucu Vai mexendo e rebolando É vucu, vucu, vucu Vai mexendo e rebolando Ame de som aí Que é pra tocar no paredão Mulherada vai descendo Vucu, vucu Até o chão Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu Até o chão Vucu, vucu, vucu Vai descendo até o chão Vucu, vucu, vucu Vai descendo até o chão Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu Forró Descolar A Pegada Show da Bahia Ela é casada Não Ela é solteira Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada Não Ela é solteira Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Até ontem namorei essa mulher E até hoje ainda não sei o que é Só sei dizer que ela é muito atrevida Tem um bumbum grande eita que mulher bonita Mas todo mundo fala que saiu com ela Não acredito, acho que tudo é mentira Pois tudo fala de um jeito diferente Ela é muito louca e eu tô botando quente Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada É pra tocar nos paredes Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Até hoje Até hoje ainda não sei o que é Só sei dizer que ela é muito atrevida Tem um bumbum grande eita que mulher bonita Mas todo mundo fala que saiu com ela Não acredito, acho que tudo é mentira Pois tudo fala de um jeito diferente Pois tudo fala de um jeito diferente Eita bicha louca e eu tô botando quente Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada Não Não Ela é solteira Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada Falei que não, ela é solteira Falei que sim, ela é mocinha De jeito nenhum, ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, não, ela é solteira É, ela é mocinha De jeito nenhum, ela gosta mesmo de sair com qualquer um Forró Descolado, a pegada show da Bahia Nascendo na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doito vaquejada e forró de paredão Chega chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Hum, é bom demais, Júnior Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Todo por vaquejada e forró de paredão Chega chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou campeão Eu derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou campeão Eu derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão O matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, ei, respeito o pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Tudo vai descendo com a novinha até o chão Aê, é que chupa o pancadão Eita, confusão, seu menino É a sogra, eu disse, é a sogra Eu fui pro forró, fui bem longe de casa Tava cheio de novinha tomando uma gelada Quando olhei pro lado com as avinhas escureceu Tava minha mulher de longe casando eu Corri pro carro pra mulher não me avisar E quando achei o carro a minha sogra tava lá Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Eu fui pro forró e bem longe de casa Tava cheio de novinha tomando uma gelada Quando olhei pro lado com as avias escureceu Tava minha mulher de longe caçando eu E eu fui pro forró e bem longe de casa Tava cheio de novinha tomando uma gelada Quando olhei pro lado com as avias escureceu Tava minha mulher de longe caçando eu Corri pro carro pra mulher não me avisar E quando achei o carro a minha sogra tava lá Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não A noite toda eu te vejo em meus sonhos Até parece cena de TV Passa o dia, passa a noite acordado Só sonhando com você Aê! É show, papai! Uh! Eita, se bora sonhar comigo Menina, vem! Corró Descolar A pegada show da Bahia Se tudo for sonho, não quero acordar Se for pesadeiro, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Se tudo for sonho, não quero acordar Se for pesadeiro, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Até parece cena de TV Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Foi uma noite cheia de prazer A noite toda te vejo em meus sonhos Até parece cena de TV Passa o dia, passa a noite acordado Só sonhando com você Se tudo for sonho, eu não quero acordar Se tudo for sonho, não quero acordar Se for pesadeiro, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Esse momento lindo de amor com você Se tudo for sonho, eu não quero acordar Se for pesadeiro, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Sonhei com você Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Até parece cena de TV Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Foi uma noite cheia de prazer Forró descolado A pegada show da Bahia Meu pai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina Meu pai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina O posto do meu pai É o posto profundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba o mundo O posto do meu pai É o posto profundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba o mundo Reclama de quem? Vão morando é no céu Bebendo uma criou Bolsa amelado Feito é sal Reclama de quem? Vão morando é no céu Bebendo uma criou Bolsa amelado Feito é sal Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina O bolso do meu pai é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que acaba o mundo O bolso do meu pai é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Reclama de quê? Tomou nada é no céu Bebendo umas quiopal amelado feito em céu Reclama de quê? Tomou nada é no céu Bebendo umas quiopal amelado feito em céu Reclama de quê? Tomou nada é no céu Bebendo umas quiopal amelado feito em céu Reclama de quê? Tomou nada é no céu Bebendo umas quiopal amelado feito em céu Reclama de quê? Tomou nada é no céu Bebendo umas quiopal amelado feito em céu Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão ligado pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Sou filho de doutor neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Meu paredão ligado pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, que é minha confissão Pra eu derrubar boi, que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Seu filho de doutor, neto, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Forró Descolado A pegada show da Bahia Eu vi que tentei mudar pra cá Pra eu sossegar Mas ela não pula buru Eu nem pisava no bar Evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Eu vi que tentei mudar pra cá Pra eu sossegar Mas ela não pula buru Eu nem pisava no bar Evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Música